Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre Rafael Brandão e Horce Os dois que já chegaram em Ohio e tiraram algumas fotos juntos Meio que brincando com essa rivalidade entre aspas Que a galera está colocando neles Rapaziada, esses dois são muito, mas muito amigos de verdade E acredito que os dois estão muito felizes em compartilhar o mesmo palco E não tem uma rivalidade entre eles não Inclusive hoje saiu no canal do Brandão Um vídeo de resenha aí Dos dois durante a viagem para Ohio Onde o Brandão perguntou para o Horce se ele estava pronto E o Horce nem responde Só dá aquela zoada na bigodeira do Brandão Que está no estilo Mario E eles trocam a resenha ali muito bacana Deem só uma olhada no trecho E aí, preparado? Prontos para ir? Tá muito bom Eita, pô Isso vai ser demais Old school never ends A música de entrar na nele no palco é Super Mario também Imagina Só de igreja Aí, ó Já temos Aí você come um cogumelinho Fica boladão E aí, bora? Nem meia hora de cedo É, você trevou mais cedo que eu fui treinando Era nove horas Meio meio dia Já era, agora partiu Isso aí, galera Vambora Partiu o raio Toda a tripulação Tudo criou Brasília em caos Havia um pesado, hein? É, rapaziada Vai ser bem legal ver esses dois no mesmo palco em Ohio Quem também falou um pouco com o público ontem Antes da viagem Foi o Ramon Que agradeceu aos fãs todo o apoio E revelou que teve muitos problemas Principalmente de cabeça Nessa sua preparação E exaltou o apoio da sua esposa Vitória E iria apoiar sempre Deem só uma olhada no que o Dino falou sobre isso Agradecer aos fãs novamente Obrigado por acompanhar Tem mais esse pouquinho aí Lá em Ohio Mas tenho certeza que vocês vão estar aí Também acompanhando E torcendo aí E vamos aí torcer também Para os nossos brasileiros, né? Aqui na casa também O Horse O Brandão A Amandinha Que é da Probiótica também A Isa Também Os outros times Mas também são brasileiros, né? Vão estar representando o Brasil lá fora Torçam por eles também Torçam pela gente E é isso Deixe sua curtida Seu comentário Segue a gente nas redes sociais Obrigado, minha esposa Por tudo Bora torcer, galera Chegou o dia É Essa daqui Ela não só é meu braço direito Como um dos meus alicerces principais da minha vida É Tive vários problemas nessa preparação Alguns aqui Mas ela sempre me fortalecendo Sempre Estando comigo Preocupada Sempre me Colocando lá em cima Como pode Obrigado, meu amor E Te amo muito Siga uma vitória também Nas redes sociais Vocês não perceberam Mas ela já tá colocando Shapezinho de novo A tira das veias Já Tá faz tempo, na verdade, né, amor E talvez ela vá competir também Então Vamos acompanhar a senhorita aqui também É isso Tamo junto, família Tchau Bom, amigos Esses problemas do Ramon Provavelmente Foram mais relacionados A parte mental Pelo que ele disse Talvez relacionados aí A pressão do público E todas as movimentações Que aconteceram aí No cenário Nos últimos tempos Com o Sebum Tentando contratar ele Pra Raul Ele decidindo Ficar na Max Titânio Depois tudo isso que rolou aí Do Cariani De Balestrine Indo pra Groupe E etc Mas enfim E agora Para finalizar os temas Do vídeo de hoje Vamos falar sobre o Kaique Pro O Kaique Que em recente conversa Com o Miguel Chaim Disse que não pretende Ir para a Classic Physique tão cedo E explicou O que de fato Ele pensa Sobre ir para a Classic E sobre se manter Na Mense Physique Confiram só Como foi essa resenha Dos dois Kaique Falando em Brutal Falando nessas regras De peso e altura Eu sei que você não gosta Muito de falar disso Cara Mas eu Não estou portando Por mal não Não, não Pode perguntar E a Classic Porque você falou Recentemente Num vídeo da Growth Que pô Talvez eu vá Se eu for Você falou assim Se eu for Eu vou Por causa dos fãs Alguma coisa assim Como que foi essa história É É que tipo A galera sempre vê Fala tipo Percetiva para ir Mas tipo De qualquer maneira Eu estou abaixo do peso Já estou qualificado para a Mense Mas se eu fizesse isso Algum dia Eu não falei Mas agora todo mundo Já está falando Ah vai subir Eu não falei Fica leve Eu falei Se eu fizesse algum dia Isso Seria mais para os sonhos Entendeu De ver eu na Classic Tipo Em geral Entendeu Eu acho que Eu quero construir ainda Um físico completo Então Não vou paralisar a perna Só que Nunca tive essa Ambição De competir na Classic Mas quem sabe Entendeu Por nada Longos anos muda E No futuro próximo Então Sem Classic Não 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 penso ainda Mas Igual eu falei O meu foco É melhorar sempre Nos pontos de saco Então Que eu considerar O feedback Receber É complicado Porque agora Também A Mense Tem peso e altura Então já que vai ter Peso e altura É problema Que esboque na Mense É Eu tenho que ver É Não Não tem nada Definido Que Tipo Mas se eu decidir Fazer um dia Vai ser por conta Dos fãs mesmo Tanto que eles Me apoiam Entendeu Então Eu quero ser por eles Os fãs gostam Pra caramba De você Todo mundo Quer te ver na Classic Eu vou confessar Cara Eu também queria te ver Na Classic Tá Um dia Mas eu entendo Eu entendo O seu amor Pela Mense Eu entendo A sua disciplina Eu entendo A sua missão Que você tem Uma missão Pra cumprir É Tipo Quando Desde o começo Eu queria Tipo Já vem mudando Óbvio Essa visão Que eles tem Nos Mense Que não levar Treino Assédio Dieta Eu acho Que eu consegui Mudar um pouco Mas eu acho Que eu conseguiria Ser Um dos melhores Representantes Entre aspas Da categoria E mostrar Um discernimento Tipo Ah Isso que deve ser O Mense Zick E ser realmente Um profissional Da categoria Eu acho Que agora O que o Ryan Tinha ganhando Ele é um Puto de um atleta Então Espero que ele Faça um grande trabalho E eu tinha isso Na minha cabeça Mas De qualquer maneira Eu vou continuar Trabalhando Vamos ver Por nada Mude De ideia Entendeu Mas independente Da categoria Eu vou construir Um físico Igual eu falo Sempre estético Com qualidade Esse é o meu foco Porque no final do dia É No final do dia É você Que vai Trabalhar Por conta desse físico Você vai dormir Com ele À noite Então É pra você também Então É igual Independente Da categoria Com certeza E aí Isso muda um pouco De figura Porque assim Você tem um limite Competiu com 97 A última vez De repente Está um pouco maior Agora O limite é 102 Pode ser que se bater 185 Vai pra 109 Teoricamente Supostamente Na Classic Physique Então Aí já é um trabalho Teria Um Tanto De músculo Pra colocar Mas Pensando Que não seria Uma transição Seria momentâneo Pô Pode ser Que eu vá competir Eventualmente Num show Aí tudo Complica um pouco Essa mudança Né Porque você teria Que fazer um trabalho De transição Meio grande Talvez É assim Não Eu acho Que pra ser competitivo Aí eu teria Que mudar Meu pensamento De tudo E aí Tipo Eu não estaria Focando Igual eu te falei Independente De peso Eu acho Que o look Da categoria É diferente De cada categoria É igual Pegar um Bodybuilder Leve Mas tem Bodybuilder Que é leve Mas aparente Ser um Bodybuilder De polaridade De roundness De fullness É diferente De um cara Da Classic Eu vejo Até Quando eles Comparam Tipo Chris Com Um ser Soldado Da vida Eles são Da mesma altura Mas é noite E dia A diferença Entre um E outro É Até o próprio Brandão Eu acho Que ele é Próximo De peso Com Chris Mas pô O Brandão É muito Mais Edomado Tem uma Diferença De muscularidade De um Brandão Até com o próprio Chris São looks Diferentes Mesmo Os caras Que vão dizer Que os dois Pesam Próximo Do outro Mas o look É completamente Diferente Tu vê Pô Aquele é um Bodybuilder Aquele já é um Clássico Aquele já é um É muito Lo... 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 É muito É muito É muito Lo... 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 É muito Legenda por Sônia Ruberti